Olá, bem-vindo ao canal Aracy Variedades. Esse é o terceiro vídeo, tá? Então, eu vou terminar esse vídeo que eu comecei, tá? Então, nos vídeos anteriores, no primeiro vídeo, eu ensinei vocês a fazerem o pezinho em formato de V. No segundo vídeo, a gente fez a segunda e a terceira carreira, tá? Então, nesse vídeo, eu vou finalizar, vou fazer a quarta carreira e a última carreira desse bico aqui. Que fica com o formato, ó, de um lequinho, tá? Então, vamos lá. Na quarta volta, então, terminei aqui em cima das três correntinhas iniciais da carreira anterior, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um ponto baixíssimo. Como que eu faço? Faço a agulha por dentro do segundo ponto alto, laço lá atrás e puxo. Agora, faço um novo ponto baixíssimo. Eu vou passar por baixo das correntinhas, passar lá atrás, trago pra frente e puxo. Agora, eu vou fazer três correntinhas pra subir. Um, dois, três. Um ponto alto. Agora, eu faço duas correntinhas, dois pontos altos. Como que é essa carreira? Eu sempre vou fazer o seguinte, então. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Em cada espaço, eu vou fazer da mesma forma. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, eu tenho três espaços aqui. Então, nesses três espaços, eu vou fazer dessa forma. Duas correntinhas pra separar. Agora aqui, dois pontos altos. Duas correntinhas. Duas, dois pontos altos. Olha só como que ficou. Tá vendo? Então, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas e vou fazer a mesma coisa no próximo espaço aqui. Dois, um ponto alto. Então, eu fiz dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Agora aqui, vocês lembram que era três correntinhas, né? Então, eu vou manter. Três correntinhas e um ponto baixo, tá? Um, dois, três. Prendo aqui no meio. Cuidado pra não prender aqui, que não tem nada a ver, tá, gente? Vamos prender na onde formam as montanhas aqui, ó. Nesses espaços aqui, tá? Então, eu tenho duas aqui. Vou prender no meio da primeira. Com ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo, tá? Olha só como que ficou. Então, ficou um, dois, três. Aqui em cima eu tenho duas e aqui ficou só uma. Faço três correntinhas. E a mesma coisa que eu fiz nesse lequinho, eu vou fazer no outro aqui, tá? Vou repetir os pontos. Qual que era a mesma, era? Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. E duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Desculpa, duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Duas correntinhas. Três correntinhas. Um, dois, três. Um ponto baixo. Um, dois, três. Três correntinhas. Um ponto baixo. Três correntinhas. Aqui. Começa de novo. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas... Duas... Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Então, gente. É muito simples esse vico. Não? É bem tranquilo essa... Essa volta. Agora, eu vou parar... Eu vou... Eu vou dar a volta agora no pano. Tá? E volto pra mostrar... O finalzinho dessa volta. Tá bom? Olá, pessoal. Tô voltando agora, tá? Vou finalizar a quarta volta. Vou fazer agora... Três correntinhas. E vou prender... No meio aqui, ó. Dessa montanhinha que eu falei pra vocês, né? Cuidado pra não prender nesse espaço aqui, ó. Nesse espaço aqui, dessas três correntinhas, não. É aqui no meio, tá? Eu prendo com um ponto baixo, tá? Faço três correntinhas. Um ponto baixo. No seguinte. Três correntinhas. E agora, eu vou prender... Nas três correntinhas do início aqui, ó. Uma, duas, três. Na terceira correntinha. Passo por trás. Puxo uma vez e prendo com um ponto baixíssimo. Ó. Terminei. A quarta volta. Agora, eu vou fazer a quinta volta, que é a última. Tá? Então, pra... Eu vou fazer o seguinte. No ponto alto aqui. Em cima. Passo a agulha por trás. Puxo. E vou prender com um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui por baixo das correntinhas. Passo por trás. Laço. E passo... Aqui. E faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Um, dois, três. Essa correntinha aqui, no início, ela equivale a um ponto alto. Agora, eu faço um ponto alto. Ficou dois. Agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer três correntinhas. Um, dois, três. E vou prender... Em cima desse ponto alto aqui. Ó. Em cima desse ponto alto. Do segundo ponto alto. Atravesso. Puxo. Ó. Dou uma laçada. E faço tudo. Tá? Então, aqui eu tô fazendo o ponto picô. Seria o quê? Três correntinhas e um ponto baixo. Tá? Isso aqui é conhecido como um ponto picô. Faço. Dois pontos altos. Aí, ficou desse jeito. Tá? Então, ficou assim. É... Dois pontos altos. Três correntinhas. Um ponto baixo. Dois pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas. E vou prender no meio aqui com um ponto baixo. Faço duas correntinhas. E vou no próximo espaço. Vou fazer dois pontos altos. Faço um ponto picô. Que é três correntinhas. Dois pontos altos. E um ponto baixo. Dois pontos altos. Dois pontos altos. No mesmo espaço. Aqui embaixo. Eu faço ainda dois pontos altos. Olha só como tá ficando bonito. Duas correntinhas. Um ponto baixo, duas correntinhas, nesse espaço aqui, vou fazer dois pontos altos, o ponto picô, três correntinhas e um ponto baixo, dois pontos altos, aí, terminei o lequinho, agora vou fazer o espaço aqui, as montanhas que eu falei pra você, então aqui vou descer com três correntinhas, um, dois, três, prender bem no meio aqui com um ponto baixo e subo com três correntinhas, um, dois, três, e vou começar de novo o lequinho, igual eu fiz aqui no começo, tá? Então, seria, ó, o que que é agora? Dois pontos altos, dois pontos altos, três correntinhas, um ponto baixo pra fazer o picô, Dois pontos altos, dois correntinhas, prende no meio aqui com um ponto baixíssimo, baixíssimo não, baixo, dois pontos correntinha, dois pontos altos no meio aqui, O ponto picô, que é três correntinhas e um ponto baixo, no mesmo lugar, preso sempre no mesmo lugar, Dois pontos altos, faço duas correntinhas, Prendo aqui no meio com um ponto baixo, duas correntinhas, dois pontos altos aqui no meio, O ponto picô, três correntinhas e um ponto baixo, prendido em cima do segundo ponto aqui, Dois pontos altos, tá? É isso, pessoal, vou voltar daqui a pouquinho pra mostrar como que eu finalizo aqui, como eu vou fazer o arremate desse pão. Oi, pessoal, agora eu tô finalizando o trabalho, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu faço o arremate, tá bom? Então, aqui no finalzinho, né, três correntinhas, um ponto baixo, no meio aqui das três correntinhas, Três correntinhas, e prendo na terceira correntinha aqui com um ponto baixíssimo. Tá? Aí, dou uma laçada, e passo, e faço uma correntinha. Agora, eu vou cortar aqui. Pera aí, que ficou bom, não? Por que não? Eu cortei! Não, é só pra me dar um corte, inclusive, porque a câmera não tá estabilizando. Eu paro? Então, dei, cortei o fio aqui, preciso de uma tesoura boa. Porque essa tesoura aí tá ruim. Passei por trás. Agora, eu vou cortar, deixa mais ou menos um dedinho aqui. Pega uma tesoura boa, tá? Aí, ó. Agora, eu vou queimar essa ponta. Tá? Eu não vou queimar e apertar com o dedo. Se eu apertar com o dedo, sim, queimar e apertar, eu vou acabar me queimando. Eu vou colocar fogo e vou apertar com o próprio isqueiro, assim, ó. Contra o pano, bem rapidinho. Olha só como que ficou. Agora, eu já fiz a mesma coisa no de baixo aqui. Aí, finalizei. Por que que eu queimo aqui? Porque como a linha é lisa, se eu deixar sem queimar, quando a pessoa for bater na máquina ou no próprio tanquinho, o pano corre o risco de desfiar. Aí, abrindo e correndo, tá? Dessa forma, a pessoa pode bater no tanquinho que não abre, não. Tá? Essa linha é muito boa. Ela não desbota. Ela fica bonita. A única coisa que tem que tomar cuidado é quando vai colocar em cima do fogão, tá? Tem que ficar longe do fogo. Esse bico, vocês podem usar também pra fazer em tapete, tá? Fica muito bonito isso aqui, esse bico em tapete de barbante, tá? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam o canal. Deixem seu joinha e se inscrevam no canal. Tchau!